Alô, os meninos começando mais um Vida Rústica, para você que não me conhece, sou o Matheus Braga, competidor em touros, investidor em touros genéticos, preparador físico de atleta. Hoje estamos aqui em casa, vamos dar um treinão, os meninos. Olha o casal ali, começando o treino no maior lobby. Aí, ó. Quem que é o homem aí? Quem que é o homem? É o Cycle. É eu, né? Olha aí, os meninos. Castellini preparando o piscicológico ali. Fala, Castela. Fala com o meu nozado. Fala mesmo ou não? Mas adeus. E o professor aí? Olha aí, ó. Ele tá reportado hoje. Não dá nada, tá manzinho. Comeu pouca silage hoje. A cara dele. Isso aí, Doni Doni. Isso aí de boa? Oi, patrão. Tá bom. Tranquilo? Rapaz. Dá um treininho hoje? É o jeito que há uns dias já sem treinar, tô precisando, moço. É bom esticar os ligamentos, né? Os caminhões parados não pegam a frete. Não pega a frete, exatamente. Vamos pra cima. Olha o patento tá aí com nós. Olha o patento. Tranquilo? Pra cima. Isso aí. Tá aí, ó. Beleza. Você tá diferente, hein? E a vivela? Tá pra chegar. Aí, bonito. E os adesivos de chapéu? É, novidade, hein? Você é o cara mesmo, hein? Vou postar uma foto lá depois. Eu não pus ainda. Aí, bonito. Pra cima. E o tourão aí? O que você falou hoje? Hoje vai sair embaçado, hein? Ó, o C. Ele viu o C. Tá de capacete, não dá nada, não. Vai devagar. Vai, Leon. Vai, Leon. Leonzão. O menino tá começando aí nos boi agora. Olha a cara dele. Vamos ver, vai de lá. Não, vai dar bom. É nome de Jesus. Vamos pagar o C. Vamos pagar o C. Não deu o fumo pro tropeiro? Não. Deixa eu acupar em água e aliviar o C. Não tem. Não tem que segurar, vai rolar no ferro e puxar. Vixe. Ó, o Doni tá com saudade, ó. Sorta, sorta. Não, fala, moço. Acabou, meus dias. Vamos pra cima, meus meninos. Vamos rezar aí e começar o treino. O que tá acontecendo? Ibope. É pra criar conteúdo. Eu gosto de criar conteúdo. Batei, tô não. Vem coletar pra dar uma boca bonita. 1,0, mano. Anima, moço. Atenção, não. Essa é gala, hein. Fica perto. Ó, C. Você sabe onde ele tá, né? Vem aí, Braco. Você vai dar balcador lá, moço. Quando ele tá, ele tá na medida. Não precisa aquecer essa cola, não. Já vai nela. Aqui é a hora que você fecha a mão, é lá desse. Joga lá em cima, lá no pé dos coisos dele. Puxa ela pro seco. Puxa ela pro seco. Puxa ela pro seco. Aí, põe o nome do Gustavinho. Isso. Puxa mais. Pode roxar, isso aí é boi, meu. Aí. Fala joelho. Jovei, Nelson. Aí. Aí. Puxa leia. Puxa ele. Puxa ele. Aí. Então, seора é. Puxa ele. Meu Deus. Puxa ele. Puxa ele. Tchau. Puxa ele. Show, show aí Show bem, Guilherme Isso Isso Tem bastante gente que vai ajudar o C É igual na pampinha Em cima do boi é o C, no chão nós estamos aqui Pega com Deus mesmo que você dê certo Imagina que é um garrote É filho de vaca, é do mesmo jeito, só é maior Joga as pernas pra frente da corda, Castelinho Em pézinho, sem sentar Agarra na porteira, estufa meio peito sem fazer força Você só vai acompanhar Trava até onde for bem, batata, igual você faz em uma estrela Prestença em mim, limpa a cabeça, você só vai acompanhar Trava o abdômen, não dá a cara não A hora que você quiser, vai estar com vocês A hora que você quiser, vai estar com vocês Boa Boa Aí boa Meu céu Boa Castelinho Só que o início é o Sergi, não deu pra acabar A Biuka tem uma vinheta Ela tá ganhando em troca Mas ele vai ficar tranquilo Não, não dá Coelho Está aquecido que você pôde hoje Eu tô pra animar Essa é para animar Só para animar Essa é né? Ele ameaça para botar a cara Eu vim cobrindo ele Aí eu cobri cedo mesmo Ele branco A hora que ele sentiu de lado Aí ele foi botar Tem um ataque bem burro Pô, é hora de botar de um monte de rabo Ele vem para frente Eu falo P konn, é hora de botar e botar Já tentou É hora de botar É hora de botar Eu já estimei Eu só quero Eu só quero Eu trouxe Eu acho que eu quero Eu bravo A gente vai colocar aqui fora, o garoto. Eu vou passar na... Eu vou passar na ilha, eu vou passar pra lá. Tô com certeza que fora, Gu. Tô com certeza que fora, Gu. Tô com certeza que eu vou passar na ilha... Tô com certeza que eu vou passar na ilha. É isso aí, cara... Tô com certeza que eu vou passar pra lá. Eu vou passar na ilha, o garoto. Caraca, eu peguei de arrasse. Cão vai dar uma dama! Deixa o grande! Vou forçar uma dama, você tem que sair da rana! Tão preso pra trás! Tão preso pra trás! Boa! 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 Olha o boi, olha o boi Ó, Doni, você me quebra, caralho Doideira, achou pra treinar É, menino, o rapazinho aqui saiu do Saiu do bezerro, fi E aí, o que você achou? Rapaz, é bom demais É diferente? É diferente Qual que é a diferença de um boiirado? Uma força brutal de diferença Nossa, você é louco E velocidade? Demais Também? Demais, tudo, tudo de diferente Tudo diferente, né? Outro mundo, você fala Outra coisa, você é louco Você prefere homem ou mulher? Mulher, né? Você tá doido o quê? Homem comigo é igual relógio, é só no braço Aí, então na mão você aguenta ele Ô, Zé Como é que é isso aí? Homem pra ele é só na mão Não, caralho, é igual relógio É, na mão ele aguenta Ô, Braga, você me quebra, caralho Tão brincando, tão brincando E aí, bom, viu? Feliz demais pela tua evolução aí Vai pra cima mesmo Garrado Garrado Vamos pra cima Próximo treino eu vou nele de novo É isso aí, louco e doido Te falei, pô, o bichão é professor Professor, irmão É professor Ele ensina a nós montar Ensina Ele é bom Ah, ele tem pressão Tem Vamos pra cima dele Pra cima, é nóis E aí, Doni E aí, Braga Doni, por que você tropeçou? Ué, moço Empurraram eu ali Rapaz Empurraram eu ali, ó Eu vi o garrote Deu uma cheiradinha, não sei Ainda bem Ainda bem que foi só a cheirada, moço Você tá louco O que você achou disso, João? Rapaz, foi uma passada de meia Só levou, rapaz Ele mediu Mas uma coisa eu falo Se alguém for cair ali, ele tá fofo Pelo amor de Deus Tá fofo, tá fofo mesmo O que farta aqui tá lá? Ô, louco Pior que é mesmo Essa canta aqui tá bem mais seca Aqui tá fartando Ui, lá Lá, é É a chuva, é a chuva, graças a Deus Não, mãe, ela vem de lá pra cá a chuva Não, mãe, a água desse aqui, ó Gozador Caralho, não é correnteza, né? E aí, Malone? O que você achou do garrote aí hoje? Ixi, hoje o treino foi bom demais, vai Deu pra pegar Tão pegando sempre aí, evoluindo, né? Pra cima Pegar pra cima Graças a Deus, tá ardendo o braço aqui Mas tá bom, não, mãe Deu ótimo Esfolada Não, é o ritmo Vai pegando, vai Seguindo as dicas aí Vai aperfeiçoando, né? Você viu lá? É isso Segui o que vocês falaram aí Vai aprendendo Vai melhorando, né? Daqui uns dias nós passamos pro outro também Aí, bonito Tem que ir mais pra frente É esperar Pegar um pouco Porque senão é perigoso Ele gosta, hein? Ele gosta Ele gosta de beijar a gente Ele beija, ele beija Ele gosta de carinho Ele gosta de um beijo no chifre Ele gosta Tô fora dele É isso aí, menino Graças a Deus Deu ótimo O Alan teve piedade Do nosso atleta Ali foi piedade Ali foi piedade Ele falou assim Vai lá Só pra você ensinar o menino Na próxima Ele só relou Só puxou Na próxima Você nem marca compromisso Depois do treino Não, gente Nossa Ô, Jesus Aí já quebra o peão Você tá louco Terminar o vídeo por aqui, menino Obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo no canal Um abraço Fica a todos com Deus E tchau, meu